Fala tirador, olha que coisa linda, isso aqui é de homem bruto né, não é pra mim não né, o negócio é tolinha, mas vamos lá, 38889, vamos fazer uns disparos aqui, pra ver se nós faz alguma coisa, agora eu vou hein, 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 ação dupla tá, porque cabra abaixo, as tiras de ação dupla, você é bruto meu hein, é de homem né irmão, de homem.